Salve amantes das cordas, bem vindos a mais um vídeo E na verdade o vídeo é um pouco diferente, pois não estarei lecionando nenhuma técnica, nada Então vou tomar o teu cu que eu vou assistir outro vídeo Não saia desse vídeo ainda, nervosinho Na verdade estarei respondendo uma pergunta que eu sempre ouço nos workshops que eu trabalho Qual que é a diferença entre tapping e two hands? É a mesma coisa? Porque é muito comum a gente escutar o cara falar Pô, aquele cara toca two hands tapping, como um complemento já E sim, a gente está entrando com a mão direita Uma técnica que você vai entrar com a mão direita junto do teu solo Então não deixa de ser um two hands Porém, o posicionamento da mão é diferente Aí vocês vão perceber que realmente o Alabama não é tão louco, tão idiota Tá, ele é idiota Mas nisso aí não Tá, ele pode ser idiota nisso aí também Mas ele faz outras coisas boas A ideia de tapping A mão sempre vai trabalhar nesse posicionamento um pouco mais deitada Um pouco mais elevado, um pouco mais deitada Mas sempre com ela nesse posicionamento um pouco de lado E independente da quantidade de dedos O cara pode fazer o tapping com mais de um dedo E ainda ser caracterizado como tapping Então, além da forma clássica, que todo mundo conhece Posso trabalhar com mais de um dedo Legal? Só que o posicionamento da mão não muda Repara que ela está sempre assim Ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo Mas sempre deitada, né? E quando a gente fala sobre two hands Na minha concepção Lembrando, tá? Eu estou falando como eu penso sobre a técnica Se isso é o certo ou não Não existe o deus do certo É quando a gente trabalha com a mão de pé Então, ao contrário do tapping Minha mão agora vai ficar de pé E a execução da escala Ela se torna muito parecida com a execução da mão esquerda, né? Ah, que bonitinho Então, o tapping A mão fica um pouco mais deitada E o two hands A mão já fica mais de pé Essa é a minha concepção da diferença Das duas técnicas, vamos dizer assim Legal? Pessoal, espero ter respondido a uma pergunta Que realmente eu venho recebido bastante Fiz um vídeo curto, rápido, objetivo Para que você goste desse canal E se inscreva Eu nunca sei o lado que eu tenho que apontar Então, se vocês olharem abaixo do vídeo Vai ter o negocinho ali de Se inscreva no canal Muito obrigado Fique com Deus E até a próxima Lembrando-se que essa é a minha concepção O meu pensamento O... É Do meu Essa porra Que eu esqueci que eu ia falar Lembrando-se que essa é a minha fada I... Da-da Na-da-da-da-da-da-da-da-da Tchau.